Olá, enfermeiras e enfermeiras de Ribeirão Preto e do Brasil. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. E quero deixar um abraço caloroso a todos que diretamente e indiretamente contribuíram para que esse curso tivesse esse sucesso. Ele nasceu de um sonho e que foi acatado por uma equipe. A princípio, eu chamei a professora doutora Mara Ruba Ignácio, que acatou a ideia e juntos nós passamos para a organização e planejamento desse curso, tendo as metas já fixadas pelo Ministério da Saúde. Meus parabéns a todos os docentes que estiveram envolvidos nesse curso. Mente que foi jogada e foi germinada em terreno fértil. E para que ela se tornasse forte com a base de sustentação, era necessário que nós tivéssemos um corpo docente qualificado. Quero também deixar aqui registrado a minha gratidão. Gratidão!